A manga é rica em vitamina A e ajuda na digestão, porque tem muita fibra, né? Além dos benefícios para a saúde, é uma ótima opção para receitas doces e salgadas. E o melhor, nessa época do ano, dá para encontrar a fruta em tudo quanto é canto e até em canteiro central da cidade. O Leonardo Gonçalves mostra pra você. Sabina, Comum, Pequi e Coquinho, tem manga pra todo gosto. E com o início da temporada, elas estão por todo lado. Você não via esse tanto de manga aqui na cidade. Você tinha que andar longe demais aí nesses matos aí pra achar umas mangas. E comum ainda, né? Hoje já são umas mangas diferenciadas, né? A Thaís trabalha numa loja em frente às mangueiras e encheu a sacolinha pra levar pra casa. Docinha, sabe? Quando cai aqui, eu já corro e pego, né? As vizinhanças também correm e pegam. A manga também é utilizada em várias receitas, inclusive em pratos salgados. E será que manga combina com pratos salgados, como por exemplo, carne? Dá pra combinar? Dá, claro que dá. A manga é digestivo, né? É uma fruta que super combina com pratos salgados. Principalmente ela é muito utilizada em saladas, né? E essa combinação com carne, ela assim, fica perfeita. É uma mistura entre o doce, o sal, um pouquinho da acidez da manga e assim, fica muito bom mesmo. Quais são os benefícios da manga, Paula? Muitas vitaminas, mas a principal, eu estava até avaliando sobre isso, é a vitamina A. E o que você vai ensinar pra gente hoje? Ó, hoje a gente vai fazer uma salsinha de manga, que é assim, sucesso. Uma combinação perfeita pra churrasco mesmo, o churrasco do dia a dia, do fim de semana que você tá fazendo. E também pra um prato um pouco mais íntimo, que é uma carne, que é uma tira de costela, que a gente faz super rápido, pode fazer pra um programa a dois. E a salsinha de manga pra acompanhar, que vai ser a combinação perfeita do dia. Para preparar a salsa de manga com tiras de costela bovina, vamos precisar de... Tiras de costela bovina, manteiga, sal de parrilha pra temperar a carne, pimenta do reino, batata baby cozida por 15 minutos. Já separe também uma manga não muito madura, cortada em cubos. Salsinha a gosto, hortelã a gosto, meia pimenta dedo de moça sem sementes, um dente de alho, uma colher de sopa de vinagre balsâmico, suco de um limão, azeite de oliva, sal e pimenta do reino a gosto. Primeiro a gente vai temperar assim, muito rapidamente mesmo, bem na hora mesmo de fazer, com o salzinho de parrilha. Aquele sal só mesmo pra abrir o sabor da carne. Enquanto isso, a gente vai ligar aqui o fogo e deixar a panela esquentar bastante. Esse é um super segredo pra fazer uma boa carne, é a panela tá bem quente. E aí a gente vai selar a tira de costela. Ela vem assim em pedaços, então é bem tranquilo de fazer. Vou colocar duas. E aí a gente não vai mexer na carne, vamos deixar ela aqui tranquila, fazendo o papel dela de selar. Não precisa se preocupar com tempero, com pato de dideira, colocar óleo, essas coisas, porque a carne tem bastante gordura, então ela mesma vai fazer essa função. Depois dos dois minutinhos de um lado, você olha, tá vendo? Ela precisa dar um pouco mais de cor aqui e aí você vai virar. Então ela vai ficar mais ou menos uns quatro minutos. Tá começando, ó. Olha lá. Estando as duas partes, dois lados selados, a gente vai colocar uma manteiga. Se você tiver uma manteiga temperada também, caseira, feita com alho, pode pôr, vai ficar super bacana. E aí, não satisfeitos, vamos colocar batata baby. Ela foi cozida com casca, na água com sal. Quinze minutinhos, fica assim, cozida mais firme. E aí você vai colocar aqui também na frigideira. Vamos deixar ela em contato com a frigideira para pegar uma corzinha e elas cozinharem. Enquanto isso, a manteiga também vai fazer o seu papel. Você tempera com a pimenta do rei. E com sal. E aqui é quatro minutinhos também. Enquanto a carne está cozinhando com as batatas baby, a gente vai de salsa de manga, né, Paula? Isso. E essa salsa de manga é muito tranquila mesmo, porque é só unir os ingredientes e misturar. É uma salsa fria, então não tem cozimento, não tem nada disso. É só você ter os ingredientes de casa e colocar. Então você pode fazer a qualquer hora. Ou seja, junta tudo. Junta tudo, isso mesmo. Então a gente vai colocar a manga. Essa aqui é a Tom, que eu coloquei. Vocês podem colocá-la daqui para mais verdinha. Para ela ficar bem firminha. Então assim, o ideal é colocar todos os ingredientes e misturar só uma vez. Para a gente não fazer aquele... desmanchar a fruta, né? Então a gente vai colocar a manga. Pode ser cubos menores, pode ser maiores, do jeito que você preferir. Aqui é pimenta dedo de moça, tá? Metade dela, sem a semente. Porque só se você gostar muito de pimenta, senão não consegue. Dente de alho, picado bem pequenininho. Aqui nós temos salsinha e hortelã. Ou seja, ela realmente é uma salada bem fresca, né? Porque o hortelã faz isso. E aí você vai colocar uma colher de sopa de vinagre balsâmico. O vinagre dá um sabor especial, né? Esse vinagre é muito bom. Ele é especial, ele não falta na minha casa, assim. Sempre quando eu quero fazer um gostinho diferente, ele entra. Suco de um limão. Uma pitadinha de sal. Pode usar flor de sal também, quem não gosta muito do sal puro. Mas aqui eu acho que vale a pena um pouquinho. Um pouquinho de azeite. Eu não misturei ainda, exatamente pra gente não provocar aquela desmanchar, né? Porque a fruta é uma fruta bonita, colorida. Então ela é bem legal à mesa, desse jeito. É bem curioso, né? Que a manga é doce, colocou sal, pimenta. Vamos ver como é que vai ficar. Você vai experimentar, você vai adorar. Ela fica bem gostosa. Ela ficou inteirinha, ficou bonita. Os ingredientes estão aparecendo, tá vendo? Dá pra ver o dedo de moça, dá pra ver um pouquinho do alho. Então é isso, essa é a intenção. As pessoas saberem o que estão comendo. Tá vendo? A receita fica pronta em poucos minutos. A Paula montou o prato e só de olhar, dá água na boca. O prato simplesmente ficou maravilhoso. É bonito de se ver, né? Não é? É um contraste bacana. É a cor da manga, né? Isso já tem mais uma vantagem. Além de todas as propriedades que ela tem de bom, sabor e ainda tem beleza, né? Sabor? Vamos lá agora, então? É, aí é com você. Ó, o ponto dela ficou bom. O ideal é comer junto. Você comeu junto? Espetacular. Muito bom mesmo. Combina realmente. Eu nunca pensei assim que a manga combinaria com uma carne bovina, com carne, um prato salgado. E realmente fica muito gostoso, viu gente?